Não! Mil vezes não! Eu não vou deixar vocês abastecerem o seu carro, seu imundo! Nunca você vai abastecer o carro aqui, o bebê-aranha e o homem-aranha de garrinha de diamante, né, macaco? Filho, eu não tô acreditando nisso! Ah, papai, o seu irmão não quer deixar a gente abastecer a nossa caranga, cara! Olha aqui a nossa caranga! Sim, a gente tá sem gasolina, a gente vai ter que abastecer o mais rápido possível! E aí, rapaziada, vocês sabem algum outro posto que eu posso ir? Uai, sou o trem-bão da prévia, Peter! Esse cigarro black menta aqui é muito bom! Papai, cigarro é uma coisa que a gente não tolera, né? Todo mundo sabe, quem assiste o meu canal, que aqui a gente odeia quem fuma! Então, toma essa fumante vagabundo! Vai, filho! Pega ele, filho! Pega! Pega! Vamos, fumante, toma! Papai, olha só o que a gente encontrou! Uma mega corrida, mas a gente tem que abastecer! Eu acho que a gente poderia dar um jeito naquele seu irmão! Vamos lá, filho! Galerinha, a gente aqui do canal odeia quem fuma! E a gente também odeia quem fuma pódio, porque pódio e cigarro é uma bosta qualquer! Então, toma aqui também, macaco! Sai daqui! Sai! Corre daqui, filho! Eu tô tentando pelos olhos, cara! A gente precisa de roubar um carro agora! Cara, já sei! Tem um lugar aqui do lado onde tem muito kart! A gente pode ir lá pegar! Tem que ir tranquilo, hein! Tem um cara batendo em alguém! Olha lá, papai! É o Trevor! O Trevor, ele tá batendo na guia, entendei! E ele tá com dois macacos gris lá, papai! Dançam igual um! Macacos o quê? É verdade, filho! Os macacos estão fazendo uma dança de mulheres! Olha isso! Olha! Ai! Ai, socorro! Ai! Ai, ele tá me batendo! Socorro, socorro, socorro! Papai! Filho, a gente não pode deixar ele fazer isso com ela, filho! Papai, tem dois karts lá na garagem dele! É verdade! Carápolis! Caraca da pica! Como é que a gente vai derrotar o Trevor, filho? É muito perigoso! Papai, o Trevor? Eu não sei como que a gente vai derrotar esse cara! Tive uma ideia! Cala! 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 Nossa! Pega o kart, filho! Pega o kart e mete a fuga! Pega o kart! Pega o kart! Pega o kart! Pega o kart! Uuuuuh! Ah! Você me atropelou, seu engraçadinho! Ah! Fogo! Fogo! Ai, mona! E aí? Meu nome é Marcola! Eu moro por aqui mesmo! Eu gosto de ir de banheiro da rapaziada! Morou, cara? Mas é isso! Eu sou eu, Lutelo! Aqui! Aqui! Nossa! Nossa, filho! Papai, vamos para a pista de kart que a gente queria tanto aqui, ó! Pista de corrida de kart! Sim! Olha aqui! Aqui é um lugar proibido que ninguém pode entrar! Olha só! Vai ser incrível a gente poder apostar uma super corrida aqui! Sim, mas primeiro vamos conhecer os arredores dessa cidade! Olha! Nossa! Caraca, filho! Olha aqui! A gente chegou na cidade das Palafitas, onde a gente vai poder encontrar o Lorde Jabu-Jabu! É sério! E aqui é tipo um lugar secreto, papai! Sim! Agora mesmo a Palafita deve ser pior quando esse rio sobe e ferrou, né? Filho, essa daqui se chama Vila Litoral! É uma vila no litoral da cidade que fica entre o reino dos Horas Marinhos e dos Horas Fluviais, filho! Aqui também os caixaras, né? Sim! Aí a gente pode encontrar aqui o Lorde Jabu-Jabu, que é um super peixão! E se a gente conseguir falar com ele, eu tenho certeza que ele vai ser o nosso amigo tubarão! Eu quero o Shake das Arábia! Vamos procurar ele, papai! Jabu-Jabu! 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 Mas já sei, já sei! A gente vai ter que fazer a dança do acaselamento Jabu pra atrair ele! Vamos lá! Yeah! 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 Olha o solo! Olha o solo! Oh! 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 Caraca! Jabu-Jabu! Jabu-Jabu! Ele tá aqui, filho! Oi, seu Lorde Jabu-Jabu! A gente é seu grande fã e a gente tá aqui na sua vila pra gente fazer uma parceria entre pessoas e tubarões pra te levar pra praia. O que que você acha? O que você acha? Olha, a verdade é que a gente vai ter que ir pra praia, porque lá eu vou poder comer garotas de biquíni! Eu já ouvi meu papai dizendo isso, então vocês não viram o Jabu-Jabu! Nós só precisamos de uma SUV com 4x4 pro tipo levar. Filho, vamos pegar uma SUV, botar o Jabu-Jabu na caçamba e levar ele pra praia pra ele devorar as novinhas de biquíni. Partiu, tropa! Partiu! Botou o seu Jabu-Jabu aí, filho? Tá aqui, papai, o Jabu-Jabu, em cima da caminhoneta. Perfeito, agora vamos levar ele pra praia. Será que ele vai conseguir se segurar lá, filho? Eu não sei, ele vai... Cara, ele não vai aguentar, ele vai ver e vai querer comer todo mundo que tá na praia, porque tubarão é carnívoro! Sim! Sacou? E ele gosta de carne fresca e saudável. Sim! Papai, tem que levar ele logo, senão ele vai morrer! Caraca, filho! Peraí, peraí, peraí! Ele deve tá morrendo porque ele mora na água! Cospe na boca dele! Peraí! Cospe! Peraí, respirar! Eu vou me... Mija nele, mija nele, mija nele! Pronto! Vamos, 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 vamos! A gente tem que fazer isso durante todo o percurso, senão ele vai morrer! Tá bom, tá bom, tá bom! Jabu-Jabu, eu vou conseguir ele debaixo! Partiu! Vamos salvar o Jabu-Jabu-Tropa! Yeah! Filho, parece que o Lorde Jabu-Jabu está sã e salvo e feliz e ele vai devorar todas as banhistas! Ele tem boa companhia! Então é isso, pessoal, finalizamos a nossa aventura com sucesso! Não fume e obedeça os seus pais e escove os dentes! Eu vou dançar também, ele tá na onda do Jabu-Jabu, papai! Vamos, Jabu! 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 Comente, Jabu-Jabu, e cante com a gente! O Jabu-Jabu! Jabu-Jabu! Ah, papai! Vai sucarado, né? Ah! Ah! O macaco tá beijando a namorada do meu pai! O macaco tá beijando a tua namorada, papai! Eu não acredito que eu tô perdendo a minha mulher pro macaco! Mas olha só, filho! Esse aqui é o Ryder, da Patrulha Canina! E parece que hoje a gente vai fazer uma aventura incrível! Né, Ryder? A gente vai atropelar todas as pessoas com o nosso carro e as carras dançadas aqui em cima, né, papai? Eu sou Ryder! Eu não posso matar a Skye! Patrulha Canina, Patrulha Canina, vamos nos divertir! Au, au! Legal! Olha, papai, você foi traído por sua namorada, mas a gente tem uma caminhonete com duas que estão dançando aí em cima! Nossa, a gente tem duas mulheres aqui! E agora a gente vai entrar na caminhonete e vai fazer a boa! Filho! Ih, papai, tem bebê-me morado pro Ryder! Ele sentou lá atrás com elas! O cachorrão tá aqui, gatinha! Vem! Vem, gatinha! Ih, Ryder, sai fora, seu marmanjo! Eu vou pintar ele aqui atrás e vou pintar lá na frente com a minha aranha! Que isso, tá achando que eu sou corno, mulher Hulk? Olha só, bebê-aranha, ultimamente tô viciado em ver vídeo de L200! Vamos lá, 3, 2, 1... Atropelam todo mundo! Toma todo mundo! Vai, amém-aranha! Au, au, au! Vai, amém-aranha! Toma! 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 Não, papai! Toma! 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 Atropelam a Skye! Pera aí, pera aí! Você atropelou a Skye! Al, 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 al! Al, al, al! Não! Não! Eu fui responsável! Eu fui responsável! Eu matei a Skye! Ih, Ryder! Você tava... Ryder, você... É que o Ryder tava cúmplice! Ele tava na caminhonete e tá se sentindo culpado por ter matado ela! Papai, só tem uma pessoa mais forte de todas e a gente vai ter que descobrir. Filho, eles estão todos vivos. Estão, quer ver? Vamos ver quem é o verdadeiro. Eu já sei quem é o verdadeiro. Tinha um que estava duro igual pedra na hora do atropelamento. Acho que era a mulher. É, era a mulher. Nenhuma, papai. Aqui, aqui, filho. Essa daqui. Ai, meu nome é Cherokee White. Eu sou a mulher do Walter White. Toma, cabeçola. Ai, mona, e aí? Meu nome é Marcola. Eu moro por aqui mesmo. Eu gosto de ir de banheiro da rapaziada, morou, cara? Mas é isso, eu sou eu, meu. Ai, eu estou muito chateada. Uau, uau, uau. Uau, uau, uau. Vem aqui, cabeçola, que a gente vai te dar um... Vai te deixar ele mais leve. Aí, bebê, a gente vai ter que fazer a boa para o Ryder e ensinar para ele o que é vida. Vamos para a nossa aventura hoje. Vamos. Rapaziada, aqui está tendo o Rocker Rio. Rocker Rio. Olha só. Olha só. Está fumando, uau, uau. Olha, papai. Ah, nossa. Olha a música rolando. Olha a música rolando. Eu bati num caminhão, filho. Olha. Nossa, papai. Está rolando música. Está escutando? Caraca, filho. O amor é lento. É, rapaziada. Eu quero uma bola. Uhul. É, papai. Eu quero ficar alucinando nesse lugar. Fica. Ó. Caramba. Vamos meter o break desse aqui, hein. Ó. Está caçando, alçando. Nossa, malandro. Rocker Rio. Rocker Rio. Quem está fazendo o chão? Quem está fazendo o chão? Está melhor, Aja. Está aqui te traindo. Ai. Ai, eu estou melhor um pouco. Quer saber, filho? O que? Sai daqui, Rocker Rio. Nossa. Nossa. Ó, Ryder, convi. Será que ele vai arrumar namorado? E aí, Ryder? Acho que está na hora de você parar de chorar para o cachorro e começar a correr atrás de uma... E aí, Denise? Tudo bem? Você está solteira, vida? Estou sim, Spada, porque tem que... Aí, ó. Tem um amigo meu bonitão aqui, cabeçudo. Ai, que gatinha. Vem, Ryder. Ah, eu não ligo mais com o meu cachorro agora. Ai, filho. Vira aí, pessoal. O que você faz com esse cachorro, Ryder? Ela reviveu. Olha aqui. Ai, eu odeio cachorro. Agora eu quero saber daquela minha namorada. Ah, Ryder, aí não, Ryder. Aí você está perdendo valor, cara. Seu cachorro... Tô brincando, eu amo cachorro. O cachorro é o meu pior escudeiro e meu amigo. Eu vou levar ele para todo lugar. Menos para a minha cama, porque na minha cama ele não dorme. Você tem que... Tá bom, papai. Ficamos felizes. Tchau, pessoal. Agora a gente vai embora daqui. Odeio fumantes e festivais. Meu Deus. Ai, meu Deus. O que é que meu filho está fazendo? Eu vou pular, papai. Bebe-aranha, para. Para com isso, bebe-aranha, pera. Eu vou pular. Eu vou pular. Para com isso. Você não pode pular daí. Tem tubarões na piscina. Se você pular, você vai morrer. Não, papai. Nada mais. A minha vida é engraçada. Não, pera aí, filho. Eu acabei de perder. Pera, filho. Pera, filho. A gente está no setembro amarelo. Não pula, filho. Não pula, filho. Você caiu. Ai, meu Deus. Eu caí dentro. Você caiu fora da piscina, seu otário. Papai, mas a gente é super herói agora. E super heróis não se machucam nem sentem nada. Ouvindo de pena. Claro que a gente se machuca, bebê-aranha. Quando a Mary Jane, sua madrasta, terminou comigo, Eu chorei e fiquei muito machucado falando nisso. Eu estou machucada até hoje. O que você falou, bebê? Você é frágil, né, papai? Olha, bebê, você não pode fazer esse tipo de preconceito por aqui. Ai, meu Deus do céu. Quer saber? Lutinha. Lutinha, lutinha. Vem, vem, calma. Eu tenho uma espada. Eu tenho uma espada. Toma. Toma. Toma aqui. Eu falei que a gente é super herói. Não se acerta e não dói, cara. Tá, mas olha só. Ultimamente você está muito mal criado. Se você não me obedecer, eu vou te expulsar de casa, entendeu? E você vai ter que se tornar um mendigo, igual o seu tio Aaron. Ah, papai, eu não vou me tornar mendigo, coisa alguma. Eu tenho uma missão para você me ajudar, cara. Se não, eu vou mentir de casa. Não, pera aí. Eu vou mentir de casa. Qual a missão? Qual a missão? Qual a missão? Ó, minha namoradinha estava com problema lá na escola. Sabe por quê? Tinha um ser não identificado entrando no banheiro dela. E eu quero que você veja. E mostra, então, esse ser não identificado. Ah, papai, vamos ver. Tem um banheiro das meninas lá embaixo. Já te falei que você não pode sair de dentro de casa. A casa é o único lugar que você pode ficar na sua vida. Essa casa aqui, dentro dessa casa. Se você sair dessa casa, o papai vai te matar. Você vai ver, você vai ver. Você vai ver o que eu vou fazer. Vamos lá, onde que é o banheiro? Aqui, vem aqui, ó. Papai, ele deve estar dentro do nosso banheiro. Em algum lugar... Papai, é esse daí que estava entrando no banheiro das meninas. E assustando elas. Mas, pera aí. Eu ainda não entendi o ódio desse. Ai, Mona, e aí? Meu nome é Marcola. Eu moro por aqui mesmo. Eu gosto de ir de banheiro da rapaziada. Morou, cara? Mas é isso. Eu sou eludelo. Cacilda, filho. Cacilda, B, quer dizer, ele é uma ossa, ele é uma hora, ele é uma mulher. Eu não estou entendendo nada. Também não estou entendendo. Eu acho que essa pessoa tem transtorno de personalidade, filho. Ela não sabe muito bem o que ela é. Então, nós vamos ter que mostrar para ela. Ou ele, ou isso. É, porque se você chamar errado, estou errada ainda. Eu não tinha mais ideia aqui. Corre, filha! Pera aí. Pera aí, pera aí. Você tirou ela dali, filho. Eu sou um pirilimpimpim. Que nem uma fada, eu saio andando por aí. Caraca, ela muda até de voz, filho. Olha. Ela saiu andando. Ela foi lá para fora. Ela está querendo... Eu acho que ela quer se transformar em um tubarão. Como é que eu fumo? Como? É pior, cara. Você tem a própria casa que não faz o fruto dela para sair. Ah, não consigo. Não acendei, cabrinha. Ai, eu consegui, eu consegui. Não, eu consegui essa porta aí. Cuida dela aí. Cuida dela. Eu não, filho. Eu não sei o que esse tarado está fazendo dentro da minha casa. Quer saber? Cai dentro dos tubarões. Pronto, filho. Pronto, minha namorada vai ficar feliz e eu vou lá alizar ela. Eu vou fugir de casa. Não, 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 você não pode fugir de casa, bebê. Volta aqui, volta aqui. Não, ele está fugindo de casa. Não, eu vou te pegar uma perseguição. Volta, 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 volta. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Volta aqui, bebê-aranha. Toma. Você não vai fugir, não. Ou vai? Tá bom. Mary Jane, sai do carro que eu sou filho do Spider. Não, Mary Jane. Não, Mary Jane, você está bem, Mary Jane. Ai, meu Deus. Bebê-aranha, vou deixar o carro vir aqui. Não, chefe. Ai, meu Deus do céu. Eu estou sem o menu. Aquele que faz automático. Opa. Não, foi de van. Vou pegar esse carro incrível enquanto ele está de van. Chora, otário. Yes. Sai daí, te amei. Eu vou te pegar, bebê-aranha, até lá na praia. Ai, meu Deus do céu. Nossa senhora, não faz curva essa tua barca, véia. Uhul. Eu sou também não. Olha só, por que o meu carro é gordo? Ai. Droga. Bebê-aranha, dá uma pausa, dá uma pausa. Tem um amigo meu. Chega aqui. Tem um amigo meu que ele tem um carro que é tipo esse aqui, uma assaveira. Só que é vermelha. Daí, assaveiro dele ia pra todo lugar. A gente marcava de ir em algum lugar, ela ia tranquilamente. Sabe o que que ele fez, filho? Rebaixou. Aí, filho, a gente sai agora, filho. Aí tem que ficar vendo onde é que dá e onde é que não dá pra nós ir, filho. Tipo... O cara se limita, não pode dar de carro, pai. Ao invés de tu melhorar na vida, tu se piora, filho, pra ter essa merda aqui. Hein? Aí o moleque falou, não, não, essa rua ali não dá pra eu ir porque não sei o quê. Não, aquele restaurante não dá porque tem uma subida que pega na frente. Aí fica nessa, né, filho? Sabe o que que eu faço? Sabe o que que eu faço com esse tipo de carro? Eu faço isso, chibica, vai ter um carro de homem, rapaz! É, 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 papai, dá pra também quando vocês forem num lugar e tiver uma lombada, um quebra-mola, você sai do carro, passa pro quebra-mola e sai do quebra-mola. Rala, 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 que parla! Ah, não, você me capturou novamente, você me capturou novamente. Vou tocar a pokebola e vou capturar você. Beleza, legal, agora tá dentro da minha pokebola, mano. Eu capturei meu próprio filho. Ele nunca vai fugir de casa. Pessoal, se vocês quiserem fugir de casa, não fujam, porque não vai durar nem 30 horas e você já vai ficar com fome e não vai ter ninguém pra pedir nada. E você vai acabar morando em uma localização como essa aqui. Deixa eu libertar meu filho pra mostrar pra ele, pra dar uma lição de moral. É, bebê Arão, eu escolho você! É! Olha, ele brotou. Sim, papai, eu nunca mais vou desobedecer e fugir de casa. Eu não quero morar nas ruelas e nas rielas, dormir com o mendigo nunca mais. Se você fugir daqui, você vai morar, você vai viver aqui e vai precisar de auxílio emergencial. Sim, papai, você sabe que a vida dessas pessoas é como se estivesse vivendo na Itália, vivendo pra máfia, papai. Sabe o que você vai ter que fazer? Você me põe um pouquinho, eu vou te proteger. Você me dá um desligo, eu vou te proteger. Não acelhe aqui, não acelhe aqui agora. Você é o carro do sistema. Se você fugir de casa, você vai ter que ficar fingindo que tá olhando o carro dos outros na rua e cobrando 20, de 20 a 30 reais, o que é um preço abusivo da desgraça, pra você não arranhar o carro do cidadão que trabalha igual um abobado pra poder ter aquele carro. Então, filho, você vai ser um merda, filho. Eu odeio esse frentista lixo, eu odeio frentista e fumante. Eu odeio frentista, odeio! Eu odeio frentista! Se você for frentista, vai tomar no... Eu odeio o macaco, o macaco vagabundo que quer ficar o dia inteiro no banco. Papai! Ela odeia o macaco, filho, mas até que eu acho ele fofo, ó. Mas peraí, ela te escreveu simplesmente um mendigo, claro. Hã? Que fica no banco vagabundo e não faz nada. Os mendigos, filho, normalmente eles ficam assim porque eles são fruto de alguma dependência química que eles construíram durante a adolescência tardia deles. Ou seja, se você ficar um adolescente e começar a usar drogas e beber, talvez você se torne um mendigo, filho. Mas também tem alguns... Cala a boca, minha aranha! Eu vou matar esse tal de mendigo que você tá falando! Eu sou muito mais... Calma, calma, calma! Também tem alguns mendigos que não são pessoas que são viciadas em nada. Eles só sofreram algum trauma na vida, perderam um ente querido muito importante e daí eles acabaram abandonando tudo e desistindo de viver com conforto e começaram a viver na rua, filho. Então, por isso, todos nós do canal Brick Go temos que respeitar todos os mendigos e sempre dar um pouquinho de comida pra eles. Não dê dinheiro porque senão eles podem usar pra comprar besteira. Então, só dê, só dê se ele pedir comidas. Macaco, você vai ficar quieto sem falar nada! Filho, macaco não fala, mas eu não vou deixar a mulher Hulk fazer isso com o meu amigo macaco. Toma! Vai, filho. Ai, papai! Toma, mulher Hulk! Vamos, filho! Macaco, vem com a gente! Vem com a gente, macaco! Vamos, 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 filho! Vamos, filho! A rainha dos tubarões! Peraí, peraí, peraí! Cuidado, filho! E o macaco tem que passar por aqui pra gente poder ir até os carros! Ih, ela é uma sireia encantadora! Vamos ver o que ela tá falando! O que é isso? É a rainha dos tubarões, a Gwen! Oi, Gwen! Tá tudo bem? O que você tá fazendo em cima desse tubarão maluco? Ai, eu sou a rainha dos tubarões! E eu não vou deixar vocês engostarem nos meus carros! Tá bom, doutora! Eu odeio macacos e odeio mendigos! Eu não vou deixar ninguém passar, porque aqui o sul é meu país! Pátia! Ela é coronel, cara! Quer saber? É minha vez acabar com ela! Toma, cara! Nossa, filho! Você meteu o pipoco com uma balinha de gel na cabeça dela! Então, tá na hora da gente também derrotar esses animais malucos que são os tubarões! Toma, tubarão! Tubarão, te amo! Papai, o tubarão deu um esclarejo na namorada dele! Vem aqui, macaco! Ele não é BMW! Pera, deixa eu pegar ele com a minha BMW! Vem cá, macaco! Entra na BMW, macaco! Ele tá com medo, ó! Vem, macaco! Vem, macaco! Acuenta na BMW! Ó! Ele tá vindo, filho! No ritmo dele, ó! Boa! Legal! Agora, filho, vamos lá pra floresta amazônica, porque a gente vai ter que soltar esse macaco lá na floresta agora! Com certeza! Ah! Acabotamos! Sofremos acidente veicular! Ai, 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 ai! Ah, papai, parou de funcionar, macaco! A gente vai precisar de um macaco pra levantar o carro, papai! Será que esse... Macaco, será que você consegue levantar esse carro, macaco? Caraca, filho, ele pegou o carro, filha! Vem, macaco! Vai, coloca no macaco! Nossa, malandro! Valeu, macaco! Caraca, filho, como é que a gente vai levar esse veículo agora pro mecânico? Papai, aonde que é o mecânico, né? A gente vai ter que andar bem com... Sabe por quê? Porque a gente não chegou na floresta amazônica, a gente chegou no Pantanal Mato Grossense, aonde mora o Scorpion Gamer! Cê é doido, doido, guys! Ele deve estar tomando chicotada do pajé! A gente vai ter que fazer o seguinte, a gente vai ter que deixar o macaco aqui mesmo! Macaco, você vai ter que trazer aqui e a gente vai levar o carro pra casa! Vem, vai, macaco! Agora ele se chama Macacarro! Macacarro! O que você diga eu vou fazer com o macaco? Vai pra floresta, macaco! Nossa! Corre, filho, deixa ele aí! Abandona ele aí, filho! Fizeram isso com o A3 e eu peguei e cuidei! Vamos? Yes! Deixa essa praga por aí pela floresta! Nossa, pessoal, tadinho do macaco! Eu adoro todos os animais, eu amo muito eles, eles são muito demais! Só que esse macaco não tinha como ele ser domesticado, né? Então eu tive que fazer a boa! Oi, moça, com licença, se a senhora poderia me emprestar seu veículo, por favor? Obrigada, tá, minha tia? Vamos, bebê-aranha, agora a gente tem que voltar pra casa porque deu tudo certo! Caçamos o nosso incrível macaquinho! Ah, Ravena, muito obrigado! Estou apaixonado por você! Espero que você nunca dê um tempo e coma chihuahua comigo! Eu também, Miley! E aí, garoto, quer dar uma provadinha aqui no cigarrinho do tio? Hã? Cigarrinho? Eu não sei! Ah! Papai! Toma essa! Ah, papai! Seus fumetes megentos! Papai, você tem que tomar com meu amigo? Pro meu filho! Caraca! Filho, esses amigos não são boas companhias pra você! Olha onde eles moram, filho! Eles moram aqui nessa porcaria desse lugar! Olha isso aqui, olha! Olha o que eles gostam de fazer no tempo livre, filho! Parece a festa do Didi! Papai, não, cara! Tem que o Renato Amorese diria que você é a melhor do que você anda! Que você anda com puto... Ai, 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 ai! Bebê-aranha, você não pode falar esse palavrão! Mas olha só, bebê! Ali na frente tá a minha menina que eu mais amo na minha vida, que é a Ravena! Ai, 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 ai! Peraí, 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 filho! Pesss! Olha lá! Ela tá beijando milhas morais! Milhas morais pegou minha mulher? Mentira, ela não é minha mulher ainda, mas ela vai ser! Será que... Papai! Ai, que droga, bebê! Fala com o carro é teu, fala com o carro é teu! Ai, ai! Homem-aranha, saia daqui! Essa é minha namorada e eu tô tendo um momento com ela no chihuahua! Toma essa então, Bailes Morales! Papai! Por que você fez isso com ele? Ai, Homem-aranha, vamos trair o Bailes Morales? Eu quero trair ele com você, porque você é muito mais homem do que ele! Ele não tem nem brinco! Papai! Ela gosta de cara que bota brinco, porque você perde! Você não tem brinco, você é um mentiroso! Ravena, bruxinha! Vamos lá então, bebê! Entra no meu poçante, entra aí, Ravena! Vamos levar ela pras alturas, filho! Vamos ver se ela vai vir, papai! Vem, Raveninha! Papai! Ó, ela tá entrando, filho! Ai, eu vou entrar nesse seu carro, é muito chique, sabia? Homem-aranha! Muito melhor do que o carro do Bailes! Olha! Ela pegou na sua metralhadora, pai! Nossa, ela pegou a metralhadora! Que da hora, filho! E agora, a gente vai finalmente conseguir... O papai vai finalmente conseguir beijar ela, será, filho? Não sei, cara! Coitado, que você pode derrubar ela, cara! Não, não cai não, ela é a Ravena! Chegamos aqui em casa, Ravena! Ai, mas você é pobre! É que nojo! Você é pobre, minha aranha! Ela vai correr de você, porque você é pobre, papai! Calma lá, pô! A gente tem aqui uma casa... A gente tem uma Ranger 98... Cogumelos, ó! Olha os nossos cogumelos dos duendes que a gente tem no nosso jardim! Esse daqui é o Dunga, o duende pescador! Ele tá doido pra pescar um peixe! E daí ele quer montar em cima do Flamingo esse bichinho rosa, Ravena! Sim! Ai, eu achei bonito! Ah, tá vendo? Então! Nossa, papai! Eu adorei trair! Eu adorei trair! Vamos embora aqui! Bebê-aranha, peraí! Bebê-aranha, vem cá! Vamos fazer uma reunião, Bebê-aranha! Eu vou levar ela comigo! Eu vou levar ela comigo! Para, 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 bebê! Essa mulher é pra você! Chega aqui, chega aqui! Deixa ela de canto, ó! Você não tá achando que essa mocré é muito... Muito rodada, não! Tipo assim, ela é muito... Uma mulher de muito baixo nível, filho! Fica fazendo... Deixa ela ouvindo antes! Ela tá ouvindo! Ela tá ouvindo! O que vocês estão falando aí, meu amor? Ai, eu tô falando que você é maravilhosa e poderia ser uma gatinha do Olifãs! Bebê-aranha! Vamos fazer o seguinte pra ela! Vamos botar... Vamos dar o fim de que a gente vai dar um carro de presente pra ela não estar com uma granada no carro e explode ela! Fala pra ela, então, que agora a gente vai dar o... Arranja pra ela! Rabina, essa Arranja é tua! Só você ir lá nela! Ai, essa Arranja já vai ficar maravilhosa! Ai, é meu sonho! Meu sonho ter uma Arranja é dessa, sabia, Bebê-aranha? Muito obrigado! Então tá bom! De nada, Rabina! Muito de nada! Vai lá com a Arranja! Vai lá com a Arranja, Rabina! Ela quer te bater, Bebê? Pera aí, deixa eu botar a Arranja aí perto dela! Ai, papai, ela bateu! Papai, ela quer te bater, papai! Pera! Ai! Toma tua Arranja aí, sua perua! Não! Nossa! Galerinha, corra de meninas interesseiras e que só vão estar atrás de você pelo seu dinheiro! E agora, papai? É isso, Bebê! A gente se livrou dessa mocréia! Tchau, galera! Respeite seus pais e come verduras e legumes pra ficar forte igual o Homem-Aranha! Tchau, pessoal! Pera aí! Todo vídeo do YouTube tem aquele recado para os fumantes e obesos, né, papai? É, obesos emagreçam e fumantes parem de fumar! Ai! Alguém nos ajude! Esse cientista nos raptou! E aí, cientista, o que você tá fazendo com as minhas namoradas? Ah, Homem-Aranha! Estou realizando uma pesquisa científica de vital importância! Estou analisando as propriedades únicas das células da mulher Hulk e da Gwen para contribuir para avanços na medicina regenerativa! Mas não se preocupe! É tudo em nome da ciência! Que nojo de você, seu cientista bandido! Quer saber de uma coisa? Eu vou te encher de paulada, cientista! Bebê! Não vamos deixar ele fazer a nossa mulher de cobaia! Toma, seu cientista vagabundo! Isso! Papai! Nós salvamos as suas namoradas! Yes! Em nome da ciência é o caramba, menor! Sai daí, mulher Hulk! Olha! Filho! Eu acho que ele só tava botando silicone no busanfão dela! Caraca! Deixa eu subir pra ver, papai! Elas levantaram! E aí, meninas? Como estão? O cientista me fez alguma coisa que eu tô sentindo algo estranho no meu corpo! Mas o que que tem de estranho aí, será? Ai, eu não tô acreditando, parece... Eu preciso tomar um ar! Me leva pra fora! Me leva pra fora! Vamos fugir daqui! Mas peraí, tem que tomar cuidado porque o duende verde tava aqui dentro! Corre, filho! Corre! O duende verde tá atrás de mim! Ah! 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 Ele vai pegar todas as namoradas! Não, ele vai pegar elas! Vem aqui, meus amores! Meu Deus do céu! Ah, papai! Eu tô fugindo! Eu tô fugindo! Toma aqui! Não tem como a gente sair desse lugar! Achei! Achei! Saí, papai! Papai! Eu tô aqui! Saí que eu tenho minha voz! Tô indo, filho! Tô indo, filho! Ah! Cheguei, cheguei, cheguei! Cheguei, cheguei! Toma, sergista! Toma! Corre, filho! A gente tem que meter a fuga daqui! Ah, me ajuda! Que isso! Sai daqui, sergista! Sai, sergista! Entra no caminhão, filho! Não, tem um carro com quatro portas! Não tem quatro! Não tem quatro! Aqui, tem um carro com quatro portas aqui, ó! A polícia tá atrás da gente, papai! Filho, cadê as mulheres? Sim, garota! Tem um garoto! Nossa, olha o caminhão! Entra aí! Não tem um carro! Não! Mas pelo menos elas ainda estão salvas, filho! Elas ainda estão bem ainda, graças a Deus! Sai, 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 sai! Por quê? Elas estão bem... Ah! Que isso? Ela explodiu! Fude da polícia agora! Ah! Mataram as minhas namoradas! Polícia de Los Santos! Homem-Aranha! Você acabou com o experimento do governo! Não! Eles querem me devorar! Que droga, filho! Tudo isso era um esquema pra tentar te comer, cara! Sim! Eles se alimentam do medo das pessoas igual ite a coisa, filho! Eles vão me devorar, seu bobeado! Então é melhor eu sair daqui! Uhul! Vai pro mar! Vai pro mar! Vamos pro mar! Ai! Ai! Filho! É aquilo! Os carros são como as lanchas e as motos são como os jet skis! Papai! Meu Deus! O meu papai foi pra lua! Como que eu vou encontrar ele? Nosso rastreador aracnídeo, filho! Pim! Pronto! Aqui, papai! Sobe na lancha! Sobe na lancha! Papai! Olha lá atrás! O papai batando! É um tubarão! Filho! O tubarão tá ali, ó! Olha ele que tá ali atrás da gente! Pera aí, pera aí, pera aí! Para o caminhão! Vou ter que caçar ele pra gente se alimentar! Olha ali, vindo ali! Vindo ali, vindo ali! Toma essa, tubarão! Eu sou seu amigo! Eu sou seu amigo! Ah! É nosso amigo! Ele quer ser meu amigo! Olha ali, ele! Ele quer ser meu, papai! Tubarão! Aqui, papai! Bebê, você vai morrer! Não! Tubarão, vem aqui! Não, bebê, você é maluco! Você é tardado! Ele quer me pegar! Socorro! Não, isso é seu amigo! A gente pode trabalhar junto pra comer o duende verde! Vem comigo pra terra! Vem comigo pra terra! Vamos, 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 vamos pra terra, papai! Qual é seu nome, tubarão? Atreus! Vamos! Vem, Atreus! Vamos! Ai, olha o Atreus! Ele tá perto, ele vira o Hulk! Sim, ele é o Hulk, Atreus! Você nos ajuda, Hulk! O duende verde devorou a namorada do papai! Ah, o duende verde era o meu amigo! A gente tava montando uma empresa junto, a gente ia ser sócio! Só que daí, ele me aplicou um golpe e eu perdi tudo a minha posse da empresa! Eu quero me vingar dele! O nome dele é Gamarim! Gamarim? Olha só, vamos ter que... Tia, gente, você vai ter que ajudar a gente, então! Tá bom! Eu sou como um tigre, cara! Vamos indo! Vamos! Vamos! Quem diria, né? Duas mulheres tão próximas do nosso herói, caídas aos meus pés! Pena que ele não vai chegar a tempo pra salvá-las! Filho, ele é o salafrário! Você viu o que ele falou que eu não ia chegar a tempo? Nós chegamos aqui com a organização secreta que o Atreus falou, seu duende verde! Acaba com ele! Pode fazer, sai! Quer saber de uma vez por todas, do Andy Verde? Você vai provar do veneno, seu otário! Da bazuca do Spider! Filho, fala quem eu sou! Quem você é? Quem você é? Quem eu sou? Eu sou o Homem-Aranha! Vamos! Valeu, Atreus! Pessoalzinho do YouTube, muito obrigada a todo mundo que assistiu a nossa incrível aventura! Inscreva-se no canal Brick Go! You and I Go! Eu amo vocês! Filho, 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 filho! Esse rapazinho é o valentão da sua escola? Sim, papai! Ele é o Little Error, ele ia me bater e jogando minha cabeça dentro da privada, papai! Filho, olha o seu vocabulário, hein? Você não pode se igualar a essa gentalha, mas o que a gente vai fazer pra se vingar dele? Papai, olha, sonda, sonda lá embaixo! Tá cheio de tubarões, cara! A gente pode atacar ele com os tubarões! Meu Deus, olha! Olha os tubarões! Hoje a gente poderia dar ele pro Tire! Melhor jogar pros tubarões, né papai? Vamos jogar pros tubarões, filho! Vai! Você que vai fazer! Você que é o vingativo, né? Vai tomar no zoológio! Nossa! Meu Deus! O tubarão vai demorar ele! Ele fugiu, ele fugiu! Pega, 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 ladrão, pega, ladrão! É um carro amaldiçoado, filho! Vamos ver se ele faz voz com o moleque, papai! Será que esse carro vai falar com esse menorzinho? Vamos ver! Chimbalagem, chimbalagem! Carro amaldiçoado, amaldiçoado! E vai com a vida! Oi, criança! Você, então, que é o valentão da escola? Eu sou o valentão e vou fazer xixi nas suas rodas, seu carro idiota! Quer saber, então? O carro amaldiçoado vai comer você em Hollywood! Falta! Que delícia! Quem vai ser o próximo que vai entrar nessa carroceria gostosa? Ai, que delícia, cara! Papai! Ele simplesmente devorou o peãozinho, moleque, papai! Tu viu essa babaquice, filho? Esse carro amaldiçoado simplesmente levou o moleque pros infernos! Papai, eu vou entender que vamos levar esse carro pros infernos, papai! Ele não pode comer as pessoas, não! Pode nada! Vamos ver! Vamos tentar levar e a gente vai ter que matar esse carro! Como ele vai fazer? Olha ele que vamos sair comendo o vando, papai! Papai, vamos comer alguém na praia! Vamos, carro amaldiçoado! Vamos, filho! Será que ele tá com fome? Vamos, pergunta pra ele se você tá com fome! Peraí, peraí! Carro amaldiçoado! Eu não sou comida! Mas você tem vontade de comer alguém? Eu sempre tenho vontade de comer pessoas diferentes em todas as praias que eu vou! Que delícia! É muito delícia hoje! Que delícia! Que delícia! Que delícia! Ele é retardado, papai! Vamos levar ele na praia pra ele comer o vando, papai! Andando, minha gente! Vamos! Uhul! Vamos, papai! Essa praia parece o Diri! Vamos testar o poder, filho! Desse carro amaldiçoado! Minha galerinha do YouTube! Tá tudo aqui! Tato! Você comeu, papai? Eu vou comer tutaMora, dunha! Nada! Não, papai! Ele come. Nossa! Meu Deus do céu! A rabina bruxinha! Vamos, a rabina bruxinha! Nossa, papai! Nós tiramos do carro maldito, o ardo, pera! Quer saber? Agora eu tô com vontade de comer alguma coisa diferente Eu vou comer quem tá dentro de mim! Não, 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 não! Sai pra lá, lá ele, cara! Corre, filho, corre! Peraí, peraí, papai! Aqui! Olha a da escala! Caraca! Aí, carro! Se você comer essa mulher Você vai ter comida reserva de gordura Pelos próximos seis meses Ok, eu vou falar a tabela nutricional pra você, carro! Cada 70 quilos tem 58 gramas de carboidrato 2 de proteína E 250 gramas de gordura! E aí, carro! Você gostou ou não gostou? Você vai encarar essa baleia? Quer saber, Tais Carla? Você vai rodar! Vai! Come, 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 come! Vai, papai! Vai dele comer! Caraca, filho, você viu o que ele fez com a Thaís? A Thaís ficou viva! Ele que foi deletado, papai! Ela que comeu ele! Caraca, filho, agora eu que saquei! Filho, que jogada de mestre, filho! Ela que comeu ele porque ela é gorda! Não pode ver um carro que quer comer! Toma, Thaís Carla! Gente, ser gordo não tem problema! Mas ser gordo, depois que já tem uns 20 anos, é por escolha! Entendeu? Ser criança, eu também era gordo! Todo mundo é gordinho, bonitinho, forte! Mas nem você cresce, estica, né? Você cresce, estica e vai ficando shapeado, né, pai? Se você não for ficando shapeado, você já vai vendo que a genética não dá! Você tem que fazer o quê? Começar a tacar ali uma saladinha, pá! E fazer exercício físico pra ficar como? Pra ficar como? No shape do spider, pô! E sem contar que toda essa comida industrializada abaixa a testosterona e os homens começam a virar... Olha só, outra coisa! Vou explicar pra vocês! Novos venenos inventados! Por quem fabrica e cobra caro o antidoto!